Boa tarde, João Aroso. Seja bem-vindo à FPTV. Vou começar por lhe pedir que, para além naturalmente de cumprimentar todos os nossos telespectadores, que nos fale em dois ou três minutos da sua carreira profissional enquanto preparador físico e técnico desportivo no âmbito do futebol. Em primeiro lugar, agradecer, dizer que é um prazer primeiro poder falar para a comunidade portuguesa, penso que é fundamentalmente dirigido à comunidade portuguesa do Canadá, especialmente nas regiões de Quebec e Ontário, penso que estou a dizer corretamente. Muito prazer também porque em breve terei oportunidade de pela primeira vez ir ao Canadá, também no âmbito da convenção sobre futebol. Relativamente ao meu percurso, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar no futebol de formação num clube muito pequeno da região do Porto, que é o Pedras Rubras. Depois trabalhei na formação do Boa Vista como treinador e depois dei um salto gigante porque, entretanto, fiz formação universitária também no âmbito do desporto, da educação física e do desporto e fui trabalhar para o Sporting em 2003 com o Fernando Santos, atual selecionador nacional. Fui trabalhar como preparador físico barra adjunto do Fernando Santos. Trabalhei no Sporting um ano com o Fernando Santos, um ano com o José Peseiro a seguir, portanto, ele que esteve agora também, mas isto na sua primeira passagem pelo Sporting, quando fomos à final da Taça UEFA. E depois trabalhei muitos anos com o Paulo Bento, primeiro no Sporting, depois na Seleção Nacional entre 2010 e 2014. Portanto, foram quatro anos em que trabalhei como treinador adjunto na Seleção Nacional. Depois comecei a trabalhar como treinador principal, primeiro na Federação Portuguesa de Futebol como treinador da Seleção Nacional de Sub-15 e, mais recentemente, o ano passado, como treinador da Equipa B do Braga. Atualmente, não estou neste momento a trabalhar no futebol, ou melhor, estou a trabalhar no futebol não num clube neste momento. Estou a trabalhar como professor na Faculdade de Lisboa, no âmbito do futebol também, da Universidade de Lisboa, e como comentador de futebol na Sport TV, que eu não sei se chega também ao Canadá, mas que é o canal de desporto, sim, é o canal de desporto em Portugal, portanto, e trabalho como, colaboro como comentador de futebol. Na Sport TV, que eu penso que toda a gente vê a Sport TV. Ah, excelente, então. João Aroso, agora, depois de os nossos telespetadores já estarem um pouco mais elucidados sobre a sua carreira, que, embora ainda seja uma pessoa muito jovem, já tem uma carreira notável e com grandes nomes que passaram pela sua vida e com quem trabalhou, diga-me de que forma é que surgiu o convite da Associação Nacional de Treinadores de Futebol do Canadá para estar em Pico, em dia 9 de fevereiro, como orador. O convite chegou até mim através da Associação Portuguesa de Treinadores de Futebol, através de um senhor que é o Ricardo Balbeira, que tem dinamizado muito este tipo de formações e que visam, no fundo, levar, tem havido nos últimos anos, resultado do fenómeno Mourinho, mas não só. De facto, são muitos os treinadores portugueses que estão em destaque, sobretudo na Europa. E, portanto, vem um pouco daí, penso eu, tem havido um interesse muito grande. Por exemplo, na faculdade, onde eu dou aulas, há um curso internacional onde vêm treinadores de todos os cantos do mundo, de todos os cantos do mundo, para fazer formação específica no âmbito do treino no futebol. E eu penso que resulta um pouco disso. Portanto, e o convite surgiu daí. Presumo que desse interesse que poderá haver também para ouvir um pouco como se trabalha, nós não trabalhamos todos da mesma forma, mas acaba por haver uma identidade naquilo que é a forma de treinar dos treinadores portugueses, a forma de ver o jogo de futebol, digamos assim. E resultado disso, lembraram-se de mim, aqui na Associação Portuguesa de Treinadores de Futebol, e sugeriram o meu nome para a convenção. Naturalmente que a frase que José Mourinho diz a seu respeito, em que o considera como o melhor preparador físico português, também poderá ecoar nos vários pontos do mundo, creio eu. É, isso teve muito impacto. Isso foi no período em que eu trabalhava no Sporting, na tal época em que eu trabalhei com o José Peseiro, em 2004, 2005. Qualquer coisa que você tem perdido de qualidades. Bom, nós temos que aprender sempre. Eu costumo dizer que nós aprendemos todos os dias. Aprendemos com a formação que vamos fazendo. Como estas que eu vou dar, eu gosto muito de aprender também, de estar do outro lado e aprender também. E terei oportunidade, porque haverá outros preletores nessa convenção, e portanto eu terei também oportunidade de aprender. E aprendemos também com as pessoas a quem nos dirigimos, porque elas colocam-nos questões que nos fazem evoluir também. E por isso eu digo que nós aprendemos todos os dias, e aprendemos também com a experiência prática que vamos tendo. Portanto, para responder dessa forma à sua questão, acho que tendencialmente nós vamos evoluindo, vamos melhorando. Portanto, acredito que hoje talvez seja mais competente, sim, do que nessa altura. Mas claro que foi um elogio simpático, mas que é muito bem-vindo, de alguém por quem eu tenho uma admiração enorme. E que tem um conhecimento bastante abrangente também no mundo do futebol. Claro. O que é que traz na manga, digamos assim, para apresentar na sua oratória, em termos de novidade, de inovação, ao nível do desporto e da sua área, da preparação física, da área técnica? Pois, eu não diria necessariamente preparação física, diria, no fundo, que vou falar de treino, de uma forma global, não especificamente de preparação física. Embora, e este é um entendimento muito português, muito do treinador português, que as vertentes do treino, digamos assim, são sistémicas, ou seja, está tudo relacionado. Portanto, é difícil para nós falar apenas de preparação física, mas eu tentarei, no fundo, expor um pouco melhor isso, que agora, com tão pouco tempo, é difícil. Mas vou, acima de tudo, transmitir a minha experiência ao longo destes anos, que depois vamos, naturalmente, colocando no papel, ou neste caso, nos meios audiovisuais, no PowerPoint, vou mostrar algumas imagens que sejam ilustrativas, com situações de treino recentes, da minha parte, que ilustrem a forma como eu entendo o treino, não pretendo dizer que esta é a forma melhor de treinar, apenas transmitir uma experiência, essa é a minha intenção. Seja na parte teórica, porque haverá seções teóricas, vou também passar algumas imagens do período em que trabalhei com a seleção nacional, a seleção principal, portanto, terão oportunidade de ver jogadores bem conhecidos, em contexto de treino, e depois, nas sessões práticas, que é o que eu mais gosto de fazer, julgo que terei alguns jovens jogadores à disposição para essas sessões, fazer demonstração, sobretudo direcionada para o trabalho de organização tática de uma equipa de futebol. Considerando que, como é do seu conhecimento, certamente, aqui em Toronto existem algumas soccer schools, nomeadamente dos três grandes clubes de futebol português, portanto, são desportistas mais jovens, que aspiram, numa grande porcentagem de todos, aspiram ser ou vir a ser jogadores de futebol profissionais. Todos têm como exemplo o Cristiano Ronaldo, que é normal e que é um excelente exemplo. Vão, com certeza, receber a notícia de que está em Toronto para esta convenção de uma forma bastante curiosa, acima de tudo. Eu gostaria que o João deixasse uma mensagem a todos estes jovens que estão na carreira do futebol. Eu penso que eles terão entre os 8 e os 18, andarão à volta dessas idades, são faixas etárias bastante dísparas, mas o que é que poderia dizer a estes jovens? Até porque, se calhar, não é só o futebol que é importante, é o desporto, é a atividade física. Precisamente. Concordo, subscrevo. Quase usaria a sua resposta porque é isso mesmo. Nós temos que... há idades e idades para perspectivarmos o enquadramento dessas crianças e jovens. Eu tenho um filho de 8 anos que pratica futebol e pratica basquetebol também. E o mais importante nesta idade é que eles percebam que, em primeiro lugar, o importante é a escola. E isso é durante muitos anos porque eu conheci os jogadores, mesmo com 15, 16 anos, que tinham muita qualidade e que depois, por infortúnio, de lesão ou porque, por vezes, por algum azar em termos de carreira, não conseguiram chegar a jogadores profissionais. Ou chegaram, mas não num patamar suficiente para poderem fazer disso a sua vida. depois, a carreira de jogador é muito curta, como se sabe. E, portanto, é muito importante, num contexto em que, eu acredito que por todo o mundo, mas em Portugal acontece muito isto. O Cristiano Ronaldo e o Figo e muitos outros que ganham muito dinheiro ou ganharam muito dinheiro, fazem com que, muitas vezes, os pais, erradamente, invistam e pressionem muito os filhos na expectativa que venham a ser jogadores de futebol e que sejam a galinha dos ovos de ouro, passo a expressão. E, por isso, em primeiro lugar, esta mensagem, se calhar mais do que aos miúdos, tem que ser dirigida aos pais. É importante que os pais apoiem os filhos naquilo que eles gostam de fazer, na atividade desportiva que eles gostam de fazer, de praticar, porque o desporto faz muito bem, porque é menos tempo também que estão a ver televisão ou a jogar Playstation ou que... que não deve ser muito tempo, como é evidente. Portanto, é bom estar ao ar livre. Naturalmente, nesta altura no Canadá é mais difícil, mas eu sei que têm excelentes condições para praticar desporto em recintos cobertos. Mas é bom estimular isso. É bom que, primeiro, como eu disse, os pais tenham noção do que é realmente importante para os filhos. é que sejam bons cidadãos, que sejam bons miúdos, bem formados, que estudem e que pratiquem a sua atividade esportiva, que sejam acompanhados, que sejam apoiados, mas sem a pressão excessiva que muitas vezes acontece nestes casos. Aos jovens digo-lhes que devem ter isto também em conta, que o principal, o mais importante durante muito tempo para eles deve ser a escola, mas que depois devem, de facto, empenhar-se no desporto que praticam, como em todas as tarefas que fazem. Porque esse é um princípio de vida. Nós empenharmo-nos naquilo em que estamos envolvidos. Porque se tivermos esse hábito, mesmo um dia na nossa profissão que não seja o desporto, nós provavelmente vamos ter esse hábito de vida de nos esforçarmos para conseguir os nossos objetivos. Portanto, acho que isto como exemplo de vida é importante. E posso dar o exemplo do Ronaldo. Claro que o Ronaldo, eu acredito que tinha um dom também já com ele. Mas muito é produto ou consequência do treino, do esforço, do sacrifício. Eu conheci o Ronaldo com... ele tinha 18 anos. Acho que já tinha 18 anos. Ainda no Sporting. Eu trabalhei com o Ronaldo ainda no Sporting. Antes da Seleção Nacional. E o que eu via era alguém com... ainda com essa... já com essa idade. E sei quem o conheceu com 12, 13 anos, quando ele chegou ao Sporting. Ele tinha uma capacidade de... Era um jogador extremamente empenhado. Ele veio da Madeira sozinho. Não tinha família lá. E ele disse aos colegas que o gozavam por causa do sotaque madeirense. Ele disse... Eu um dia vou ser o melhor do mundo e vocês não me vão gozar. Ele tinha 12 ou 13 anos. E isto quer dizer muito daquilo que é a atitude mental, a capacidade mental de uma criança, que quer... e consequência disto, ele treinava muito, empenhava-se muito, relatos de quem o acompanhou nessa altura, para ser cada vez melhor. Mas nem todos podem ser Ronaldos. Mas eu trabalhei com outros jogadores também. Provavelmente muitos conhecerão o Daniel Carriço, que hoje em dia joga no Sevilha. Eu treinei-o no Sporting. E ele está longe de ter as faculdades técnicas de um Cristiano Ronaldo. Mas o Daniel Carriço era um jogador empenhado a 200% todos os dias, todos os treinos, semanas após semanas. E por isso ele conseguiu chegar onde chegou. Porque ele não tinha o virtuosismo do Ronaldo, longe disso, nem tem. Mas conseguiu chegar com um empenho. Mas nem todos, mesmo assim, conseguem chegar lá. Mas ainda, mesmo para chegar ao nível em que chegarem, em qualquer que seja a atividade em que estão envolvidos, este hábito, repito, do esforço, do empenho para conseguir os objetivos, acho que é uma boa lição de vida. Estou deliciada porque, de facto, para além desse pedacinho da história de vida do Ronaldo, é uma lição de vida para todos nós. Mas também é uma verdade. Apesar de todo o empenho que possamos colocar, há atividades que não são para nós. Mas ainda que não sejam do ponto de vista profissional um dia, fica à parte de... E é sempre um ganho podermos ter praticado desporto. Claro, mas há outras saídas, além do futebol. Há outras saídas desportivas. De estar numa equipa, de partilhar um balneário. São vivências importantes para a vida, para a nossa experiência de vida, e que nos ajudam noutras áreas profissionais também, em que depois, futuramente, estamos ligados. Com certeza, até porque, como referiu e muito bem, hoje em dia, cada vez mais os jovens se fecham no seu quarto a jogar jogos online. E um desporto em equipa, eu penso que é muito importante, até porque permite ganharmos competências sociais que eu penso que é o que cada vez se está a perder mais. Olá. João Aroso, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo connosco. Foi uma grande honra para a FPTV poder ter partilhado consigo todas estas coisas, ter-nos contado tanto de si, e será um prazer também a FPTV encontrá-lo no dia 9 de fevereiro, em Picrim. Penso que poderá querer deixar umas palavras de despedida aos nossos telespetadores e à comunidade portuguesa em geral. A palavra é a sua. Claro que sim. Em primeiro lugar, dizer que foi também um prazer ter tido a oportunidade de ser entrevistado por si, e imaginar tantos e tantos portugueses, e já canadianos, mas de segunda geração, filhos de portugueses, netos de portugueses, com certeza tantos. Portanto, um gosto enorme e mais ainda a possibilidade que acredito que poderei ter de estar com alguns na convenção. Um grande abraço a todos e muitas felicidades, e continuem a acompanhar Portugal, e fico contente por saber que também seguem a Sport TV, eu tenho esta colaboração, portanto, fico a pensar que me estão a ver também. Tchau, tchau.